Item 15, processos 48.500, 13, 42, 2006, 10 e 63, 69, 2014, 25. Requerimento administrativo com medida cautelar, interposto pela Currua Energia SA em face do despacho 1676 de 2014 da SFG e das penalidades aplicadas pela CCE por comercialização sem lastro de energia e de potência. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Em 20 de fevereiro de 2014, a Currua NGSA informou ao ANEL que ocorreram incidentes nas instalações da PCH Salto Curruá, no qual troncos de árvore romperam as grades da tomada d'água e, posteriormente, foram aduzidos pelo conduto e levados até a válvula borboleta da unidade número 2. Os troncos levaram ao fechamento dessa válvula abruptamente, causando sobrepressão no circuito hidráulico e o seu rompimento e inundação da casa de máquinas, o que também afetou outros equipamentos, inviabilizando temporariamente a operação da usina. Em 8 de maio de 2014, a Curruá encaminhou novos documentos relacionados ao fato e solicitou à SFG a suspensão da condição de operação comercial da usina a partir de 20 de fevereiro de 2014, até que a capacidade operativa da usina fosse estabelecida. A SFG analisou os fatos por meio da nota técnica 35 e constatou que a ocorrência caracterizava situação de indisponibilidade não prevista nos índices de referência, que levaram ao cálculo da energia assegurada. Assim, suspendeu a liberação para a operação comercial, tal como solicitado conforme o despacho 1676, que vigorou até 27 de agosto de 2014, como restabelecimento da capacidade operativa do empreendimento. Após a suspensão da operação comercial, a usina informou que, no período posterior ao despacho, entre maio e agosto, aportou contratos de substituição e ou suportou exposição ao mercado de curto prazo em mais de R$ 18 milhões. Em relação ao período anterior ao despacho, entre fevereiro e abril, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica instaurou um processo para cobrar valores referentes à exposição ao mercado de curto prazo, em valores que superam R$ 16 milhões. A CCA também instaurou um processo punitivo para aplicar penalidades por insuficiência de laço e deliberou pela recontabilização nº 2.467 para os meses de fevereiro e abril de 2014. Em 28 de novembro, a Curuá solicitou a medida cautelar para suspender os processos de recontabilização e de apuração de responsabilidades até a deliberação desse processo. No pedido principal, solicitou declaração sobre a imprevisibilidade da ocorrência e licitude da suspensão de sua operação comercial e do contrato, e exposição contratual involuntária da CELP em relação à suspensão naquele período das obrigações contratuais com a Curuá. Além disso, sustentou a necessidade de recontabilização de todo o período de indisponibilidade da usina pela suspensão das obrigações contratuais, no cancelamento das penalidades, do arquivamento do termo de notificação emitido pela CCA. Em 16 de dezembro de 2014, a ANEL acolheu a cautelar e suspendeu no âmbito da CCA o processo de recontabilização nº 2.467. A Procuradoria da ANEL opinou no sentido de que, para caracterizar o evento como caso fortuito, deve-se avaliar a evitabilidade do fato e que é atribuída à ANEL competência para emitir pronunciamento sobre a natureza jurídica do evento, conforme o parecer nº 46 de 2015. Segundo a análise jurídica, o exame do caso deve focar as circunstâncias para decidir se o fato decorreu de um risco relevante para o qual o empresário esgotou, dentro da razoabilidade, os meios preventivos de se evitar o sinistro. Nas notas técnicas nº 10 e 38, a SFG apresentou a argumentação contrária ao pleito. Em 4 de fevereiro, minha assessoria constrói a SFG sobre o status da fiscalização de Curuá, obtendo a resposta de que a ARCON fiscalizou a Curuá, lavrou o termo de notificação nº 3 e arquivou o processo em 18 de novembro de 2015. Em 31 de março de 2016, a Curuá requeriu alternativamente ao pleito de reconhecimento da excludente responsabilidade, que caso não seja reconhecido, não sejam mantidos os efeitos retroativos do despacho 1676, e consequentemente que seja restaurado a peça comercial da PCH Salto Curuá no período de fevereiro a maio de 2014, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Bajo, representante da Curuá Energia S.A. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Eu vou falar sobre algumas questões a respeito desse nosso processo, e minha meta é falar em menos de 10 minutos. Então, tirando o meu colega aqui, Henrique, foi o único que obedeceu o prazo dos 10 minutos, dos advogados, os outros advogados todos superaram, mas minha meta é ficar abaixo dos 10 minutos. Então, nós estamos discutindo um processo, um acidente. Esse acidente aconteceu em fevereiro de 2014, e, como bem exposto aqui pelo relator, provocou uma indisponibilidade prolongada da usina. A usina ficou sem operar, e eu queria chamar a atenção depois nas fotos, que a causa desse acidente é difícil de ser apurada. Na verdade, a gente constatou, inclusive com o relatório e com o laudo de perícia, da própria seguradora, que o evento foi considerado um evento fortuito. Ou seja, não foi possível identificar quem foi ou o que foi responsável por esse acidente. Na verdade, o que a gente pode constatar é que, quando a gente tem um acidente como esse, que afetou a usina, não foi uma causa, mas sim um conjunto de causas que ocasionaram esse acidente. E, de acordo com o nosso contrato, o contrato de compra e venda de energia da PCH Curuá, com a compradora, Celpa, há previsão contratual que o contrato deve ser suspenso em face de eventos fortuitos ou de força maior. Então, quando a gente entrou com o requerimento, o objetivo era dizer o seguinte, nós não queremos aqui repassar a responsabilidade para o comprador nem para o consumidor final. O que a gente pede é que, como houve um evento extraordinário, fortuito, que as duas partes assumam, digamos assim, os seus prejuízos. O gerador ficará sem receber a energia, o contrato deverá ser suspenso, e o comprador ficará sem receber a energia e, portanto, não pagará pela energia comprada que não foi entregue. Então, a gente fez esse pedido no sentido de cada um vai para a sua casa com os seus custos, com os seus prejuízos. O gerador não recebe, o comprador recebe a energia do sistema e paga ao mercado de curto prazo. Só que, para isso, pela previsão contratual e de acordo com a manifestação da própria compradora, a agência deveria reconhecer que é um caso extraordinário, de excludente de responsabilidade, e que, portanto, daria à distribuidora aquilo que, no setor, a gente chama de exposição involuntária, ou seja, ela não ficou exposta por um ato dela, e sim por uma situação atípica, extraordinária, que já foi reconhecido aqui diversas vezes nessa nossa diretoria. Bom, aqui só mostrando um pouco a usina, nós temos a tomada d'água lá em cima e um conduto d'água, o duto enterrado, que logo adiante se divide em quatro dutos, que levam às quatro unidades geradoras que estão aqui dentro, ali as quatro unidades geradoras. E o que aconteceu, curiosamente, foi que foi observada uma vibração na unidade 1, e a unidade que deu problema foi a unidade 2. Ou seja, a gente nunca conseguiria identificar as causas efetivamente, e nunca conseguiria evitar o acidente que resultou na indisponibilidade prolongada da usina. Aqui, nessa linha do tempo, a gente apenas mostra quando aconteceu a vibração da unidade 1, que foi 28 de janeiro. Nessa mesma data, ela foi parada para ver uma inspeção da tomada d'água, e nada foi encontrado. Foram chamados os mergulhadores, eles chegaram no dia 2 de fevereiro, foi constatado o rompimento da grade na adução d'água, a partir dessa data, então, a usina ficou efetivamente parada, e no dia 11 de fevereiro ela voltou a operar. E aquela vibração da unidade 1 não tinha, não existia mais. Qual a surpresa que, após alguns dias, no dia 19 de fevereiro, houve a explosão, então, na unidade 2, como eu disse, que nunca foi, nunca demonstrou nenhum tipo de vibração, nenhum problema. Face disso, o agente retomou, fez uma reforma, não só na usina, como também na unidade administrativa que ficava dentro da usina e que foi tomada d'água, e voltou a operar em agosto de 2014. Aqui, eu mostro o que aconteceu, embora tenha sido relatado pelo diretor Tiago, o processo burocrático que o agente adotou. Ele comunicou a ANEL exatamente no prazo da resolução normativa, que é, em prazo de 24 horas, uma indisponibilidade prolongada. Em seguida, ele pediu que essa indisponibilidade prolongada retroagisse, desculpe, a suspensão da operação comercial retroagisse a indisponibilidade, porque ele entendia, como de fato nós entendemos, que se houver a suspensão da operação comercial, deveria haver a concomitante suspensão dos contratos, ou suspensão das obrigações contratuais. independentemente disso, depois da decisão da superintendência, da SFG, o agente adotou os procedimentos previstos no setor elétrico, nas normas setoriais, e fez a recomposição de lastro até a retomada da operação comercial da usina. E essas duas situações provocaram no agente prejuízos significativos na questão do efeito prospectivo, ou seja, depois da suspensão da operação comercial, ele assumiu um custo de mais de 18 milhões de reais de mercado de curto prazo, de energia de reposição. E no período retroativo, foram mais de 16 milhões, e a penalidade, hoje, de 27 milhões. Ou seja, para uma usina que tem o faturamento de 13 milhões de reais, um prejuízo de 60 milhões, ele é realmente impossível de ser suportado. Além do processo de desligamento. Então, como eu mencionei rapidamente, a CELPA não se opõe, desde que reconhecida a exposição involuntária, a seguradora se manifestou no sentido de que há um motivo fortuito para o evento, A PGE, como também citado pelo diretor relator, sinaliza que deve ser analisada se o evento extraordinário havia necessariedade e evitabilidade do fato. No nosso entendimento, ele era inevitável. E nós, como também mencionado pela Procuradoria, se o agente esgotou dentro da razoabilidade os meios para precaver e evitar o sinistro. No nosso entendimento, sim. Eu aprendi com meus amigos engenheiros que na engenharia tudo é possível, mas tem um custo. Então, evidentemente, que talvez pudesse haver, nesse caso, tem que se analisar se o que era possível prever e evitar o sinistro seria razoável. Como muito bem ponderado pela Procuradoria, nós entendemos que não. Que não havia como evitar esse acidente. Fizemos o pedido sustentado, falado pelo diretor Tiago, no sentido de reconhecer o fortuito, suspender as obrigações do PPA e anular todo o processo de recontabilização no período retroativo. E o cancelamento das penalidades decorrente daquela situação de insuficiência de lastro e de energia. E, no final do mês, nós fizemos um pedido novo, no sentido de que, se a diretoria entender que não é o caso de suspender o contrato, a gente pede que haja uma equiparação em relação à operação comercial da usina com os efeitos retroativos que foram propostos. Nesse sentido, a gente pede, então, que seja anulada a recontabilização no período anterior, a 29 de maio, e, por consequência, também o cancelamento das penalidades e o aquervamento dos termos de notificação. Essa foi a minha sustentação. Ganhei um minuto e oito segundos. Muito obrigado. Se fizer uma contabilização mais ampla, talvez não tenha esse crédito todo. Procuradoria. No primeiro parecer 46 de 2015, a Procuradoria opinou preliminarmente pela competência da ANEL para emitir pronunciamento sobre o pedido de reconhecimento do evento, como caso fortuito, para fim de suspensão das obrigações assumidas no contrato de compra e venda de energia elétrica, firmado entre a geradora e a distribuidora, com fundamento no artigo 3º, inciso 5º, da Lei nº 94.2796. No mérito, o parecer da Procuradoria apontou os requisitos jurídicos para avaliação do caso fortuito e força maior, que são a necessariedade e a evitabilidade do fato. No caso, porém, com apoio na manifestação da área técnica, da SFG, a Procuradoria entende que a presença de troncos de árvores em um rio é um fato comum e previsível, para o qual o empreendedor de geração de energia elétrica deve estar suficientemente preparado para lidar. É o denominado caso fortuito interno, que já foi abordado em outro processo pela manhã. Então, assim, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para configurar a excludente responsabilidade invocada pela requerente. Esse é um caso bastante complexo e demandou uma análise bastante longa, mas o voto, curiosamente, é bem singelo, porque todas as análises estão consubstanciadas, no parecer, e em duas notas técnicas da SFG, que a Relatoria adota como fundamento de decisão. Então, trata-se de uma ocorrência com repercussões contratuais no âmbito de atuação da CCE, incluindo penalidades por insuficiência de laço de energia. Em sua defesa, a Curuá, agente vendedor de energia elétrica, mitiga sua responsabilidade no acidente ao fundamento de que ocorreram supostamente eventos extraordinários e imprevisíveis e alheia à sua vontade. A requerente sustenta que fatores alheia à sua vontade impossibilitaram o cumprimento das obrigações assumidas, contudo, mesmo que a Curuá não tenha assumido riscos excessivos que pudessem culpá-la pelo evento, as obrigações contratuais independem da intenção do agente. Ainda que se tenha justificada na execução das obrigações, a instrução processual demonstra que não se caracterizaram situações excepcionais capazes de isentar os efeitos da inadimplência contratual, por se tratar de ocorrência que se inclui no risco do negócio. A ANEL apenas admitiria a excludente de responsabilidade se ocorressem fatores provocados por caso fortuito fossem ao ato do poder público. Para tanto, seria exigida a imprevisibilidade do evento produzido por forças anômalas e externas ao serviço, no caso, não sendo possíveis caracterizadas apenas pelo maior fluxo de troncos que afetaram os equipamentos. Considerando essa questão conceitual que atribui o risco do negócio de geração ao empreendedor, não é necessário aprofundar com constatação do entendimento da SFG de que ainda havia quatro medidas preventivas possíveis de evitar o incidente abordados com base na documentação nesse processo. De acordo com o relatório técnico, o evento foi provocado pelo arraste de corpos estranhos pela correnteza e envolveu quantidades bem superiores ao histórico identificados na manutenção e limpeza periódicas realizadas na usina desde se entrar na operação em 2008. Entretanto, não há dados objetivos que evidenciem chuvas ou eventos climáticos extremos, os quais são usualmente tratados em decretos de reconhecimento de situações de emergência e de calamidade pública. E mesmo que o fluxo de galho fosse anormal, o fato não se caracteriza como uma causa discutente de responsabilidade. Aqui, é interessante porque a gente, a requerente apresenta a documentação da limpeza, que apresenta a indicação de anormalidade. Mas a gente não tem um bar, é mais qualitativo do que quantitativo e, de certa maneira, a própria análise do histórico que demonstra que houve a vibração, a identificação do rompimento da grade, a interrupção para manutenção, o retorno à operação e, só alguns dias depois, o evento na máquina 2. Então, isso tudo torna o fato ainda mais curioso. E aí, a questão aqui é que não se conseguiu demonstrar o evento fortuito externo que resultasse nessa avaria. A gente até entende que é algo bastante curioso, mas, neste caso, quem tem que demonstrar o nexo de causalidade é o agente, o interessado. É ele que tem que trazer os elementos e, após quase um ano e meio de análise, dentro já da relatoria, a gente não conseguiu os elementos para o convencimento da decisão em sentido de atender o recurso. Mesmo sem a aplicação de multas, tampouco caracterização de eventual falta de diligência, do ponto de vista regulatório, condições climáticas adversas constituem um risco comum, próprio da sua atividade empresarial. Nesse cenário, a avaria de válvula borboleta, ainda que relevante, não exonera a obrigação contratual e se trata de um risco inerente ao negócio de geração e, por isso, incapaz de excluir a responsabilidade do agente. Aqui é a responsabilidade contratual, lembrando que a multa foi arquivada. São dois processos diferentes. Por fim, considerando a negativa dos preços de excludente de responsabilidade e de suspensão nas obrigações contratuais, deve-se rever a vigência do despacho 1676. O pedido de suspensão para aquele período prévio, de fevereiro a abril de 2014, se justificou pelo pressuposto de acolhimento da solicitação da curuá. Assim, ao não ser acolhida a excludente, a curuá ficou impossibilitada de lastrear o contrato dada a reatoratividade da suspensão. Aqui é interessante. Primeiro que, usualmente, esses despachos são dados com vigência a partir da publicação. Como a requerente solicitou a retroatividade, a superintendência acolheu o pedido. Mas, em fazendo, a curuá fica impedida de lastrear, porque já ocorreu. Então, para o momento seguinte, ela arcou com o lastro, ela arcou com a exposição. Mas, o passado resulta num valor em que, uma vez dado a retroatividade, ela sequer tinha como se proteger. Então, não me parece muito adequado esse procedimento. Todavia, não sendo mantidos os efeitos retroativos de parte de 1676, e, consequentemente, restaurado a operação comercial da PCH Salto Curuá, no período de fevereiro a maio de 2014, como pede agora a requerente, essa passa a ter o laço necessário para honrar-se seus compromissos comerciais. Mesmo que ela não estivesse produzindo energia, ela fazia parte do MRE. Deve, pois, a CCR recontabilizar o período anterior ao despacho de fevereiro a abril. Aqui, eu fiquei um pouco na dúvida, porque o pedido é de anular a recontabilização. Eu não sei se a gente manda recontabilizar de novo, desconsiderar a retroatividade, ou se anula. Eu não sei se há eventos terceiros que possam ter afetado aquela contabilização. Aí, a gente está mandando a CCR reproceder. Mas aí, em contato com a própria CCR, a superintendência e a minha assessoria podem verificar se é esse ou se a gente anula. O fato é que a retroatividade não deve surtir efeitos. É contabilizar. É contabilizar, sim. Então, de acordo com o exposto considerando que conto o processo 4850000342 de 2006, dígito 10, é 4850000342 de 2006, dígito 10, voto por conhecer e negar aprovimento aos pílios da Coral Energia de suspensão das obrigações do contrato de comprevenda de energia elétrica BPMI nº 081-2004 de desconsideração das insuficiências de laço de recontabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no período de inspermidade da usina. E, dois, determinar que a CCR recontabilize o período de 20 de fevereiro a 29 de maio de 2014, desconsiderando os efeitos retroativos do despacho 1676-2014. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar provimento aos pedidos da CURU-A Energia S.A. de suspensão das obrigações do contrato de comprevenda de energia elétrica nº 81-2004, de desconsideração de insuficiência de laço de recontabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, período de inadimplência da usina e também determinar que a CCE recontabilize o período de 20 de fevereiro a 29 de maio de 2014, desconsiderando os efeitos retroativos do despacho 1676-2014. Próxima noite.